O governo do estado promoveu nesta sexta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini uma reunião com representantes dos municípios atingidos pelas fortes chuvas e que decretaram estado de emergência e calamidade pública. O objetivo do encontro foi dar instruções de como o auxílio deve acontecer, sendo que o governo estadual já liberou 5,3 milhões de reais para a área da saúde das cidades atingidas. Fazendo uma solicitação de recursos federais, tanto para reconstrução de vias, estradas, quanto ainda para ampliar essa ajuda emergencial. E é isso que nós estamos tratando hoje, recebendo aqui os municípios em estado de emergência para que a gente dê as devidas instruções. Nós que entregamos essa semana ao governo federal a primeira parte do plano de resposta, o plano de trabalho que detalha. Agora nós precisamos complementar essas informações para que em um curto espaço de tempo, o menor espaço de tempo possível, a gente possa receber recursos federais. O trabalho do executivo gaúcho vem sendo destacado pelas administrações das cidades que estão recebendo apoio. Caso do município de Barra do Guarita, na região Celeiro, que decretou o estado de calamidade pública. O governo foi compreensível nesse momento, que mandou as coisas ali, no segundo, terceiro dia já tinha gente lá ajudando, colaborando, dando doações, o governo também fazendo a parte dele, o município também fazendo a parte dele. Obrigado. 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 Obrigado.